Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma folha de papel plana e retangular é dividida em três partes retangulares e congruentes de duas maneiras distintas, referenciadas à largura e ao comprimento da folha de papel. Na primeira, a medida do menor lado de cada parte é igual a 4 cm. E, analogamente, na segunda, a medida do menor lado de cada parte é igual a 5 cm. Nessas condições, a medida em centímetros da diagonal da folha de papel é igual a... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Vamos começar fazendo uma representação dessa folha de papel plana e retangular. Veja bem, ela pode ser dividida de duas maneiras distintas, em três partes retangulares e congruentes, referenciadas à largura e ao comprimento. Na primeira forma, a medida do menor lado de cada parte é igual a 4 cm. Na segunda, a medida do menor lado de cada parte é igual a 5 cm. Agora veja bem, nós queremos saber a medida em centímetros da diagonal da folha de papel. Vamos representar essa medida pela letra D. Esse lado aqui mede 3 vezes 5 cm, isto é, 15 cm. Esse lado aqui mede 3 vezes 4 cm, ou seja, 12 cm. Como a folha é retangular, esses ângulos aqui são de 90 graus cada um. Assim, você observa sem dificuldade que a diagonal corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo. E podemos usar o famoso teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, D² neste caso, deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, 15² mais 12². 15² é o mesmo que 15 vezes 15, e resulta em 225. 12² é 12 vezes 12, e resulta em 144. 225 mais 144 é igual a 369. Veja que 369 é igual a 9 vezes 41. Se você precisar, verifique. Eu escrevi 369 dessa forma, pois notei que ele é múltiplo de 9, que é um número quadrado perfeito. Isso facilita muito a próxima etapa. Nessa etapa, vamos calcular a raiz quadrada dos dois membros da igualdade. Do lado esquerdo, como D representa um número positivo, a raiz quadrada de D² é só D mesmo. Do lado direito, a raiz quadrada de 9 vale 3. Já que a raiz quadrada de 41 não é exata, não é um número natural ali, eu prefiro deixar o 41 dentro do radical. Então, a medida da diagonal é 3 raiz de 41 centímetros. O item correto é o item B de bola. Gostou do vídeo? Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo para dar uma força para o nosso canal. Para aulas particulares comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus